Os Traumas do Passado Manassés é esquecimento Efraim demonstração De um novo tempo que virá Vou esperar Trazendo a memória o que traz esperança O Deus que eu adoro não quebra aliança Se Ele prometeu, sei que cumprirá Sei que cumprirá, sei que cumprirá Ele é Emmanuel Todo poderoso que comigo está O Deus de Efraim que me faz recordar Todas as promessas que Ele um dia fez Antes que elas se cumpram eu não morrerei Cheguei até aqui pra trás não vou olhar Eu vou tocar no mar, Ele se abrirá E assim avançarei ao som da voz de Deus E do outro lado cantarei Os Traumas do Passado Doem na alma Mas ainda vem que o meu espírito Ainda está forte Manassés é esquecimento Efraim demonstração De um novo tempo que virá Vou esperar Trazendo a memória o que traz esperança O Deus que eu adoro não quebra aliança Se Ele prometeu, sei que cumprirá Sei que cumprirá, sei que cumprirá Ele é Emmanuel Todo poderoso que comigo está O Deus de Efraim que me faz recordar Todas as promessas que Ele um dia fez Antes que elas se cumpram eu não morrerei Cheguei até aqui pra trás não vou olhar Eu vou tocar no mar, Ele se abrirá E assim avançarei ao som da voz de Deus E do outro lado cantarei Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Ele é Emmanuel Todo poderoso que comigo está O Deus de Efraim que me faz recordar Todas as promessas que Ele um dia fez Antes que elas se cumpram eu não morrerei Cheguei até aqui pra trás não vou olhar Eu vou tocar no mar, Ele se abrirá E assim avançarei ao som da voz de Deus E do outro lado cantarei E do outro lado cantarei E do outro lado cantarei E do outro ladoant tą obra de Deus E do outro lado cantarei Obrigado.